Aqui na Roberto Feijó novamente, o poste tá ali, cadê a lixeira? Tá ali, outra batida aqui na Vila Prudente. Duas lixeiras na Roberto Feijó, do ladinho do metrô, destruídas. Precisa repor isso rapidamente. A administração Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, muda a Vila Prudente, mas muda logo. Chega da velha política, chega da política velha, essa aqui ó.